Fala pessoal, tudo bem? Oi gente, tudo certo? Depois de uma semana aqui em agronômica na casa da sogra Do pai e da mãe Nós vamos... É, a gente ficou por aqui, trabalhou, reviu os amigos Então foi uma semana bem legal Choveu bastante A gente não conseguiu passear, fazer praticamente nada Porque deu muita chuva Mas assim foi legal, a gente descansou um pouco E curtiu a família e os amigos Foi bem divertido Ainda não conseguiu rever todo mundo Vai ser aos poucos, né? Com exceção do batizado Que daí deu pra ver bastante gente É verdade E agora nós vamos para Penha Na casa dos meus pais Que meus pais moraram a vida toda aqui em Rio do Sul E agora eles estão morando em Penha Depois de aposentados E daí nós vamos pra lá Isso aí Nós temos também alguns compromissos lá no litoral Encher caps de saúde pra fazer Médico, dentista, entre outras coisas E como lá as cidades são maiores Querendo ou não, tem uma oferta maior também Nessa parte de médicos e tudo mais Do que aqui a nossa cidade Apesar de que ela tem uma boa estrutura Mas lá tem mais ainda, né? E então a gente vai pra lá por conta disso também Pra poder passar agora uma semana aí Com os pais do Dudu, né? Sim, exatamente Porque a gente só se viu lá Foi muito rápido no meu batizado E ele tá com a saudade do papai e da mamãe Sim E agora a gente vai lá Passar uma semaninha lá com eles Vai ser bem legal É E é isso aí Vocês vão vir com a gente Vamos acompanhar aí essa viagem de Rio do Sul até Penha E a Lairinha tá aqui, ó Tá se ajeitando Se ajeitando, se ajeitando, se ajeitando Vai dormir lá, irmão? Vai, já tá dormindo É isso aí Bora Vamos lá Vem com a gente Nossa Senhora E de Rio do Sul até Penha São 144 quilômetros Nós devemos levar umas duas horas e meia pra fazer Com muita calma, muita tranquilidade Porque a gente já sabe que a estrada não está nada boa É a BR-470 Isso, nós vamos pela BR-470 Pista simples, movimentada e cheia de buracos Pacote completo Esse é o nosso famoso rio Itajaí-Açul Corta todo o Alto Vale aí e desemboca no mar em Itajaí É, é um rio poderoso aí Traz sustento aí pra família, pra agricultura, né? E ao mesmo tempo é um rio aí que aumenta muito o nível dele quando chove bastante E traz algumas consequências aí Muitos enchentes Mas ele tá no lugar dele, né? A gente que ocupa o espaço do rio Só que às vezes ele quer ocupar muito espaço, tá? É Mas é bem bonito o rio O pessoal faz rafting aqui também nessa região que é Ibirama O pessoal faz muito rafting no Rio Itajaí-Açul Por isso que os nossos municípios aqui É a região do Vale do Itajaí Que fica no Vale do Rio Itajaí-Açul A gente dá uma montanha e a gente tá sempre no vale Sempre do lado do rio Sempre A colonização toda desses municípios foram feitas em volta do rio Aí seguindo o rio E nós vamos fazer uma parada aqui pra mostrar algo que tem aqui na 470 Que é bem diferente, né, Edu? Aqui em rodeio A gente já viajou pelo Brasil todo E só tem isso aqui que a gente viu Não só o Brasil, a América do Sul inteira Não vimos isso aqui em lugar nenhum É uma loja diferente, pessoal É uma loja que você se serve E você paga Sem ter ninguém ali pra te cobrar A França vai mostrar melhor Vamos lhe ver Tu fica aí, mocinha Que aqui tem movimento de carro Ó Não tem atendente Sirva-se, pague e boa viagem E tem até aqui o negocinho do Pix E aqui tem pipoca Tá com rosquinha E tá com pão caseiro 5 reais o pão Vamos levar um pãozinho? Vamos levar um pão E uma pipocinha também Ah, pagava com Pix? Que legal Sim Eu trouxe a carteira Achei que tinha nisso Ah, e tem picolé também, gente Ah, que legal Água Água gelada E refrigerante 4 reais E picolé Picolé não tem Não tem, picole Tá em falta Hoje não tem Tá muito frio, né? Ah, mas tem um lugar pra botar o dinheiro aqui, ó Tem, né? Se quiser pagar em dinheiro, pode pôr ali Mas é um pão com Pix Eu acho que é mais fácil Se eu tenho dinheiro trocado Não Não sei Deixa eu ver Tem 10 reais Dá uma pipoca e um E um pão Tá bom, então Vou pagar com dinheiro Eu não ia querer pipoca Eu ia querer só o pão, mas tudo bem Você não quer pipoca? Não, mas pode pegar pra ti Se tu quiser Então é isso aí, gente Você vem, se serve E paga o que você deve Já pensou? Acabou de colocar o dinheiro ali, ó Nós pagamos Tem que filmar pra comprovar Não, brincadeira Mas é muito legal, né, gente? É uma coisa assim, diferente E que acabou virando uma atração Até o Luciano Hulk Teve aqui mostrando No programa dele Faz um tempo já Então Virou uma atração aqui Todo mundo para E pega um pãozinho Passou no motor novo E com certeza Esse pãozinho deve ser bem gostoso É isso aí Depora mesmo Tem dois, né? Um de cada lado da BR-470 Tem um aqui E tem um aqui Mas tem uma camerazinha aqui Filmando o movimento, né? Eu acho que fica aberto de noite também Não acho que fecha, Edu Eu acho que é 24 horas Mas aí é legal Bem legal mesmo Muito legal Então, pessoal Fizemos as nossas comprinhas No Dr. Honesto E eu queria saber de vocês O seguinte Será que isso funciona? Na sua cidade isso funciona? Aqui com certeza Eles já tiveram problemas, tá? Eu já sei que já foi roubado Mas fica tudo filmado Então Provavelmente Eles descobrem facilmente Quem foi Porque não é uma estrada Então as pessoas Só param aqui Quem está passando de carro, né? Mas Fica a pergunta, né? Já está anos aqui, né, Edu? Eu acho que é bem Pra mim é a mesma coisa Que eu entrar no mercado E ter uma pessoa lá cobrando Eu vou pagar Normal Então pra mim Eu acho assim Uma coisa Normal Apesar de não ser muito Utilizado, né? Mas isso é muito comum Em muitos países Principalmente na Europa Às vezes a pessoa Por exemplo Um produtor rural Ele produz um queijo E Ele deixa uma caixinha Lá na frente Da propriedade dele Com os queijos lá E uma caixinha As pessoas botam o dinheiro Pegam o queijo E levam embora Então tem lugares Que isso é bem comum Por aqui Não é muito comum Realmente A gente não viu nada Parecido Em toda a América do Sul Mas está aí Doutor Honesto Está aí, ó E agora vamos ver se a pipoca Do Doutor Honesto É boa, né? Porque não adianta ser honesto E a pipoca não ser boa Está grudada Está uma grudada na outra Está boa Estamos chegando em Indaial E aqui em Indaial Nós vamos aproveitar Que nós estamos passando por aqui Para rever um grande amigo Quem é seguidor do canal Há muito tempo Já conheceu o Marco Casca Que ele estava morando Lá em Parnaíba É isso, não é? É E agora ele voltou Para Indaial E a gente vai sentar E tomar um café com ele Um café Para variar E para reencontrá-lo Depois de muitos tempos Muitos tempos Por aqui está em obras A 470 está sendo duplicada Aqui nessa região Até no litoral Mas as obras aqui Não andaram muito Desde quando a gente Saia daqui, né? Está sendo duplicado Desde 2000 e... 14, acho Não Antes 2010 já tentaram Fazer uma inauguração E até hoje não está pronto É uma doideira Mas é isso mesmo E é bem pouquinho Uns... Uns 80 quilômetros Acho só Não é muita coisa Não é muita coisa, não Pega aqui É Indaial Aí é Blumenau Gaspar Até em Navegantes Navegantes Mas não tem jeito Não sai Vai o Marcolino Será que já conheceu o Marcolino? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, Marcolino É o Marcolino Eu lembro do tio Marco Que coisa boa É ver os amigos Não é, Edu? Muito legal Depois de quase um ano É isso aí Já estamos seguindo de viagem De novo Já começou a chover Novamente Para variar E estamos chegando Em Blumenau Que é mais uma cidade Que a gente quer mostrar aí Para vocês também Mas não vai ser no vídeo de hoje Não, hoje não vai dar E aqui entra para Blumenau Um dos acessos à cidade Na verdade tem mais, né? Algumas vezes tu já veio para essa cidade, né, Edu? Passava aqui todo dia Todos os dias E eu também fiquei dois anos Vindo para cá De Rio do Sul para cá Fazendo mestrado também Quinta e sexta-feira E às vezes no sábado também É puxado Blumenau faz parte da nossa vida Além de vir em outubro, né? Tu vinha mais, né? E esse ano não vai ter Uma pena, né? É, é uma pena mesmo Chegando em Navegantes Que é a primeira cidade Do litoral aqui Para a gente que vem No Vale do Itajaí Já já vamos pegar a BR-101 E a gente foi lá no comecinho Da BR-101 do grupo, lembra? Ah, é verdade, né? Lá no Rio Grande do Norte Em Touros E agora nós estamos aqui Pegando a BR-101 Aqui em Santa Catarina Muito legal Tá aí, ó BR-101 Movimento intenso Pra lá daí vai pra Navegantes Onde tem o aeroporto Porque a maioria das pessoas Que vem Para ir no Tio Beto Carreiro Usa esse aeroporto Muito legal E a gente também, né? Pra viajar de avião A maioria das vezes Nós pegamos o voo E navegamos Estamos na BR-101 Estamos na BR-101 Muito bem Estamos entrando em Penha Chegamos na Penha Aqui o pessoal fala Na Penha Lá no canal, gente Tem um vídeo Mostrando Lá no canal não Aqui no canal Aqui no canal Tem um vídeo que a gente mostrou Em todas as praias de Penha A gente gravou Quando nós passamos Sete meses aqui na cidade Por conta da pandemia Que a gente estava afastado Do nosso carro E tudo mais A gente ficou por aqui Porque os pais do Dudu Tinham um apartamento aqui Então E nós sem casa, né? Foi onde a gente veio parar Mas a cidade é uma cidade Muito gostosa Pra viver É uma cidade Relativamente pequena Mais de veraneio, né? O pessoal da região aí Do vale Acaba vindo pra cá Blumenau Indaial Todo mundo tem casa aqui Mas a cidade é muito gostosa E eu acho que Quem não assistiu ainda o vídeo Volta ali no canal Procura esse vídeo Que é bem legal Vocês vão se encantar Com as praias dessa cidade Até a gente se surpreendeu Porque nós não conhecíamos todas As praias são bem gostosas A cidade é bem legal A gente gostou bastante De passar uns meses aqui É E daí é perto De navegantes Itajaíba Balneário Camboriú Pissarras Toda essa região Aqui do litoral norte Catarinense, né? Além de ter o famoso Beto Carreiro Beto Carreiro Fica aqui em Penha Chique Bem-vindos ao município De Penha Penha Beach A Franci foi Comprar um pastelzinho Pra nós jantar Bem pequeno o pastel Meia hora Pra sair do pacote É o pastel Alice Daqui de Penha Pastel da Alice, né? É Se você vier para Penha Vá No pastel da Alice Ela ainda manda Umas casquinhas Assim, ó Vamos ver se é crocante Vamos ver se tem recheio E daí eu roubei Um vinhozinho do pai Rio Baker ainda É muito bom, né? É? Uhum Acho que a Laila também Quer pastel, hein? É, gente Eles não atendem Pelo WhatsApp Nada Tem que ligar Encomendar Ir lá Buscar Ou comer lá É a moda antiga É romântico Mas Tem qualidade É isso aí Tu vai comer também? Eu vou comer Mas antes Eu vou dizer tchau Tá? Aham Então tá bom Então Tchau, tchau Até o próximo Valeu, gente Tchau